Música Hoje aqui no Maranhão cumprimo mais uma agenda extremamente positiva do governo federal que é a entrega do restante da duplicação do lote 1 entre Estiva Bacabeira e da BR-135 a principal rodovia do estado, a principal obra também rodoviária do estado do Maranhão o único acesso à ilha de São Luís, o único acesso ao porto de Itaqui e uma rodovia fundamental, não só para o transporte de passageiros, mas também para o transporte de cargas Agora as pessoas vão poder se deslocar com mais segurança, com mais velocidade e o custo Brasil se torna mais barato para um dos principais portos do Arco Norte do país Música Música